Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, gente, olha que lindas plantas. Essas plantas, eu gosto pelo caimento delas. Olha que bertuega, duas horas, algumas plantas que eu conheço aqui. Se você conhece essa planta aqui, fala para mim, olha que gracinha essa planta aqui, que linda. Olha aqui, olha que show, olha aqui. Mostrando um pouquinho aqui das plantas aqui da minha irmã, né? Com sempre novidades aqui, lindas plantas. Olha que essa aqui está amarelinha. Aí, olha as abelhas ali, olha lá, tem a abelha que ela está sugando o néctar das plantas. Olha que linda, olha que bonitinha aqui. Queria compartilhar com vocês algumas plantinhas. Hoje vai dessas plantinhas que dão um caimento, que são penduradinhas. Essa suculenta aqui, olha. E olhando para as suculentas, né? De quem que eu lembro? Regina Formingos. É, suculentas com Regina Formingos. Que planta é essa caidinha aqui, olha. Não conheço, para mim é novidade. Outra plantinha também, hoje eu vou com suculenta, gente. Olha aqui, essa aqui também é uma suculenta linda, maravilhosa, diferente. Não conheço também. Só vou mostrar para vocês aqui algumas suculentas aqui. Essa aqui também, me parece que é a mesma suculenta ali que eu mostrei para vocês, né? São várias suculentas aqui, gente. São várias. Eu me perco aqui em tantas plantas, né? Olha aí, que gracinha as plantas aqui. Olha aqui, olha. Que planta é essa aí também? A Rosane Ferreira não conhece todas as plantas, né? Mas, hoje eu estou mais aqui nas suculentas e nos cactos. Olha que lindo aqui. Esse cacto abriu. Olha que show, gente. Essa aqui também é novidade para mim, não conheço. Olha aqui a folha. Olha aqui a flor do cacto, olha. Olha o tamanho dessa estrela, cacto estrela aqui. Que chique, né? Aqui também, creio que é cacto estrela também. Aqui são várias suculentas, né? Olha aqui. Hoje eu tirei o dia para mostrar as suculentas. São várias, de toda qualidade aqui. Olha aqui. Olha esse cacto aqui, como é lindo, gente. Eu estou só mostrando para vocês hoje. Os nomes são poucos que eu posso dizer, porque eu conheço poucos na suculenta ou nos cactos. Mas, olha aqui. Não sei se esse aqui é rabo de macaco, não sei. Se não for, vocês escrevam embaixo no comentário. São várias suculentas aqui, né? Na minha mana. Olha que bonitinho esse arranjo aqui, gente. Está atrás da grade aqui, olha. Olha que bonitinho. Olha aqui. Olha que coisa mais linda aqui, gente. Olha essa aqui, gente. Olha que espetáculo, olha. Está por trás da grade que ela coloca na janela, né? Olha o tamanho dessa suculenta aqui, maravilhosa. Olha aqui também, gente. Que linda, olha. Aqui, olha. Não dá para pegar bem pertinho por causa da grade. Mas aqui dá para ver, né? Olha aqui. Eu fiquei apaixonada com essa aqui, gente. Olha aqui, olha. Olha, parece que é uma flor essa suculenta. Tem um cactos no meio também. Aqui, olha. Arranjo da minha mana. Vou pegar a distância para vocês olharem aí de como é que está bonita. Olha aqui essa aqui também. Ela deixa ali os vidrinhos d'água ali para jogar nas plantinhas. Agora, olha o tamanho dessa aqui, olha. Olha aqui. É na janela do quarto dela. Olha essa aqui também. Que show, olha. Linda, maravilhosa. Olha que bonita aqui. Gente, hoje eu tirei o dia para suculentas e cactos, né? São lindos, maravilhosos. Olha aqui também. Olha aqui, olha. Que bonita. Não são maravilhosas, gente? Olha. Que show. São lindas. E como eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por suculentas. Olha aqui que flor, gente. Olha aqui. Que show. Olha aqui. Maravilha, né? Olha aí, ó. Mostrando para vocês aí as suculentas. Hoje eu estou só nas suculentas e nos cactos aí. Às vezes eu acho algum diferente aqui e mostro para vocês. Vou dar distância aqui, ó. Olha aí. Olha. Fala para mim o que vocês mais gostaram aí. São lindas. Olha que linda. Olha que show, gente. Maravilha da moto ali. Olha que lindinha. Olha aqui. Olha que show, olha. Olha essa aqui. Que maravilha, gente. Nossa, eu fico assim louca para ver. Olha aqui, olha. Olha essa penduradinha aqui, olha. Essa suculenta aqui, olha. Olha que espetáculo, olha. Maravilhosa. Muito linda, né? Aqui, para mim, parece que esse aqui é rabo de macaco. Não sei. Está aqui penduradinho. Não sei explicar, né? Só para quem conhece suculentas, que sabe explicar o estilo que é, né? Hoje eu estou nessa fase aí, só com suculentas. Olha que arranjo lindo, gente. Que maravilha. Que maravilha. Hum, olha aqui embaixo, olha que eu achei. Olha aqui, essa aqui é uma rosa do deserto. Essa aqui vai dar... Já está dando flor, né? Olha aqui, que linda. Que linda, gente. Tem linda aqui mesmo, ó. Minha irmã está lá falando e eu estou aqui fazendo um vídeo aqui. Mas mostrando as suculentas dela aí, ó. Né? Hoje, então, as suculentas estão aí para vocês verem. As qualidades diferentes. Cada uma um tipo de suculenta. Olha aqui, olha. Que show de cactos. Olha aí, ó. Vou mostrando aí para vocês aí um pouquinho de cada uma, né? E o que eu mais gostei, gente, foi essa aqui, olha. Olha que show, gente. Pena que está atrás da grade, né? Ui, barulheira aí danada. Olha aí, Regina. Quando eu olho nas suculentas, lembro de Regina Formingos, né? Suculentas com Regina Formingos, que ela entende mais. Ela vai identificar algumas para mim aqui, né? Fazendo esse videozinho aqui. Amo suculentas. Acho uma das plantas mais lindas que tem. Olha aqui, novamente, essa aqui. Olha como é que ela vai subindo. Linda, né? Aí, gente. Quem gosta de suculentas. Quem gosta de cultivar suculentas. Aqui tem um monte de suculentas aqui, tá? Cada uma mais linda do que a outra. Olha aqui, que show, gente. Finalizando aí, ó. Esse vídeo. Aqui, olha que linda. Parece que você quer um cedo, eu não sei. Né? E finalizando aí esse vídeo aí, ó. Nessa suculenta aqui, ó. Que eu fiquei curiosa. Essa aqui, ó. Tá? Quem sabe, pode deixar nos comentários aí. E gratidão aos amigos. Tira um tempinho para assistir meu vídeo. Quem não é meu amiguinho? Se inscreva-se. Açone o sininho para receber novas notificações, gente. E finalizando aqui, nessa aqui, ó. Show de bola, não é? Amei aí. Apaixonei. Passarinho ali tá cantando. Que é uma benção, né? Gente, então, até o próximo vídeo aí. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri